Primeiro, parabéns às jogadoras. Fomos de Portugal, jogámos um futebol de querer jogar esse futebol, não nos remetemos a defesa nenhuma, discutimos o jogo com uma equipa poderosíssima. Elas conseguiram responder àquilo que foi o estímulo do seu treinador, preocuparam-se em jogar bem, preocuparam-se em ter a bola e, portanto, nós sofremos dois golos, no nosso entendimento, o primeiro, um bocadinho fortuito, digamos assim, o segundo, estamos à espera que elas coloquem a bola fora e elas cheguem e fazem golo, como a nossa jogadora no chão. Nós encarámos este jogo e as jogadoras sabiam, como se fosse um jogo da Ronda da Elite, ou seja, já a Ronda da Elite, portanto, algo que para nós seria um nível de dificuldade já muito elevado. E acho que as jogadoras responderam bem, responderam nesse patamar, estiveram um bom nível, as jogadoras que têm vindo em crescendo, que para nós tinham estado no primeiro e no segundo jogo até abaixo um bocadinho daquilo que são as suas capacidades e hoje revelaram realmente muito discernimento e um crescer muito positivo. Elas fisicamente têm mais corpo que nós, o país delas é mesmo assim. A nossa característica é mais jogar no chão, não fomos felizes hoje, mas o nosso objetivo foi cumprido, estamos na Ronda da Elite. Toda a equipa deu o seu melhor, nós só estamos por estar cabeça erguida, o objetivo foi cumprido mais uma vez e em janeiro estamos cá para trabalhar melhor e para melhorar todos os aspectos.